Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tem um canal aqui no YouTube que se chama EstudaQuePassa.Medicina e hoje o Professor Kennedy me chamou para dar algumas dicas de estudos para vocês. Então, pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Resolução de exercícios é a parte mais importante para você fazer. Não adianta nada você ler a teoria e você passar reto nos exercícios, porque você não vai ter certeza se você entendeu a teoria. Nossa, aconteceu muitas vezes. Eu li a teoria e falava, nossa, beleza, é tranquilo, é fácil. A hora que eu ia para os exercícios, eu tomava na cabeça, porque eu não sabia fazer muitas coisas que eu achei que seriam muito mais fáceis. Então, resolver exercícios, pegar provas anteriores, resolver, é a melhor coisa que você faz. Eu melhorei muito em matemática fazendo isso. Eu dei mais atenção aos exercícios do que eu dava antes e a minha nota foi subindo. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, estudaquipassa.medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, estudaquipassa.medicina também. Então, me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas que eu tenho para dar. Uma dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.